Com certeza, graças ao consulado brasileiro em Lagos, eu consegui meu voo de repatriação. Estamos aqui para agradecer ao consulado brasileiro por todo o apoio, por toda a ajuda que nos deram diante dessa pandemia, diante dessa quarentena. Passamos quatro meses aqui por causa da pandemia que houve, mas graças ao Ludo do Mário, graças a Deus, nós estamos voltando para o Brasil com a ajuda do governo, esse voo de repatriação. Eu queria agradecer a todos e a Xéu Ludo do Mário. Obrigada mesmo. Vocês foram muito gentis conosco também. Toda vez que a gente ligou para vocês, para saber, vocês responderam com muita gentileza. Isso, para a gente que está fora do país, isso conta muito. A gente quer agradecer aí ao governo do Brasil que está nos enviando para casa. Foram quatro meses de espera e o Brasil se propôs a nos ajudar a retornar para a nossa casa. Então a gente quer agradecer a todos vocês aí. Quero agradecer primeiramente ao Itamaraty, ao governo brasileiro, ao embaixado aqui de Gana, que fez um trabalho sensacional nos levando para o Brasil. Três meses na espera e nós podemos voltar para casa. Muito obrigada. A gente espera que vocês levem esse abraço para o Brasil, tá bom? Que nem aquela música Brasil, aquele abraço. Tá? Boa viagem! 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 Obrigado.